Olá, meu nome é Nikhil, eu venho da Índia e este é o meu irmão, Jessica, e vocês estão aqui por um dia de dia, de 2023. Os primos Nikhil e Jessica falaram conosco e desminharam-nos como foi viajar da Índia até à Jornada Mundial da Juventude, passando agora por estes dias por Kuruš e pela Arquidiocese de Évora. Até chegámos aqui, fizemos três voos, pararam em dois aeroportos com sete horas de escala, mas acho que definitivamente valeu a pena a viagem. Foi uma experiência e divertimos-nos muito durante o caminho. Para Jessica, prima do Nikhil, foi também uma viagem ainda longa, pois atualmente, como nos conta, vive no Dubai, então teve que voar desde aí até à Índia e da Índia até Portugal. Segundo nos partilharam os primos Kail e Jessica, até junho não foi fácil reunir todos os documentos para vir para Portugal. Sim, até junho, para conseguir todos os documentos, para podermos viajar para Portugal, não foi fácil, foi até difícil. Nikhil, confessa-nos, foi uma decisão até à última hora. Até ao último momento não tínhamos decidido vir, mas vimos um filme que os pais dos nossos primos tinham feito quando participaram na Jornada Mundial da Juventude no ano 2000 em Roma. Então, eles desafiaram-nos a vir até Lisboa em 2023 e nós aceitámos o desafio. Tivemos que apressar tudo, falámos com o nosso arcebispo, Dom Thomas, e ele gentilmente deu-nos a sua assinatura e a permissão para podermos iniciar assim esta aventura que estamos a viver. Para esta família de jovens da Índia, a primeira impressão de Portugal, e nomeadamente de Coruj, na Arquidicez de Évora, tem sido muito positiva, conforme nos conta a Jessica. A primeira impressão seria que todos estão muito bem-vindos. Bem, a primeira impressão tem sido muito boa, porque são todos muito acolhedoras, principalmente na família de acolhamento, a Dona Maria foi muito acolhedora. Conversámos durante horas a fio ao jantar e tem sido uma surpresa agradável a comparação que temos com o estado do tempo, que é incrivelmente semelhante. Na Índia também está bastante ensolarado e são dois países que sentimos que são quentes e úmidos, mas há uma boa mistura. É um ambiente muito amigável, todas as pessoas sorriem, é muita energia e são vibrantes. Este ambiente dá-nos paz de espírito, pois todos estão muito bem-dispostos por aqui. Assim sentimos-nos mais motivados. Somos um pequeno grupo de cinco pessoas, familiares, mas também estamos aqui a conviver com grandes grupos de outros países, como do México, Portugal, França. Gostamos de estar aqui, de conversar com todos e para nós está a ser muito bom este ambiente amigável. Já a prima Jéssica também está muito agradada com todo o ambiente que está a viver, conforme partilha. Sim, estava à espera de viver uma típica peregrinação, aquele estereotipo que temos, mas na verdade este ambiente todo, de ajudar as pessoas, de conviver, de fazer missões, está a ser diferente e ainda assim sentimos e vivemos o cristianismo e como somos jovens cristãos. Como expectativas para as Jornadas Mundiais das Juventudes, estes primos da Índia estão muito expectantes e ansiosos, conforme nos confessa Jéssica. Sim, temos muitas expectativas. Estamos realmente muito ansiosos para conhecer o Papa, encontrar-nos com ele e conhecermos tantos jovens de todo o mundo. Na verdade, preparámo-nos também de forma espiritual para esta viagem, confessámo-nos e recebemos também a bênção do nosso parco. E agora estamos aqui já a viver estes dias maravilhosos, em que podemos ajudar as pessoas. A expectativa é fantástica do que vai acontecer. Desafiados a deixarem uma mensagem para todos os jovens, que ele e Jéssica não hesitam. A mensagem que gostaríamos de deixar a todos, devemos sempre assumir e viver a energia e o poder que Cristo incutiu em nós e partilhar essa energia com todos os nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor, transmitindo assim a sua mensagem por todo o mundo. Sim, gostaríamos de desafiar assim todos os jovens a encontrar Jesus uns nos outros. Níquil e Jéssica, dois dos cinco jovens indianos que encontramos em Curuche e que testemunham como a jornada mundial da juventude é para todos os jovens de todo o mundo e que vão estar aqui em Portugal, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto. Música